Fala aí, galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com mais um vídeo, tá? E eu vou ter que explicar tudo de novo, já que é o primeiro vídeo, eu faltei luz, faltou luz aqui em casa e eu perdi a porra toda. O que acontece? Eu fiz uma votação no nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp e quer ficar por dentro dessas trocas de ideia que a gente troca aí diariamente, ok? Entre no canal, o link vai estar aqui embaixo, é só clicar no link do WhatsApp e você vai para o nosso grupo. E a gente conversando lá, eu fiz uma seguinte enquete. O que a maioria preferia? Que eu fizesse uma quinta temporada do Biru Biru ou se eu gravasse projetos de classes separadas, tá? Cada classe seria viria um donante de R$500, ok? E parece que... parece não. E teve como maior votação o projeto de classes, ok? Depois eu fiz um outro questionamento de qual classe deveríamos começar. E a classe escolhida foi sacerdote. Então, por isso, nós criamos aqui o S-Sacerdote, ok? Que a gente encontra nele. E no primeiro vídeo que, quando faltou luz, eu perdi tudo, eu mostrei aqui o pacote, aí vem a 100k, eu fui lá, comprei o primeiro pacote e peguei o emblema centenário, o que está como vigor nessa semana. E no emblema centenário vem aqui, ó, caveira, vem... não sei o que é, pacote fria, vem a almo unida, vem essa quantidade aqui de Pernada Tormenta, vem o pacote de Protos e aqui o pacote do centenário, ok? E também comprei o ranking de consumo, no caso, o ranking de consumo não, perdão, o fundo, ok? De 100k que está aqui. E era isso que eu tinha explicado até o momento. Porém, a luz acabou e eu perdi esse conteúdo. Por isso que eu estou voltando aqui e fazendo novamente, falando sobre isso. Então, a gente está aqui no processo de evolução do personagem, até porque nós precisamos de algumas coisas aqui até o presente momento, tá? Eu vou estar só excluindo algumas coisas aqui e eu não preciso. Bom, tem quatro espaços aqui, era exatamente o que eu queria. Provavelmente vocês devem estar sentindo um pouco de lag, porque eu fiz, como eu criei a conta... Deixa eu ir para o outro L aqui para ver se funciona, se melhora um pouco o lag. Não, não melhora. Nossa, é um lag absurdo. Então, vamos lá então, ó. Vamos clicar aqui. Como eu, ó... Ah, é, haveria uma possibilidade, uma coisa interessante que eu acabei dizendo no outro vídeo, que foi deletado, vou ficar repetindo isso até a raiva passar. E o que foi no outro vídeo? É que esse, como eu botei esses 500 contos, ele vai ser toda... É o máximo que eu vou pôr, sacou? É o máximo, não vai passar disso. Então, esse vai ser o limite para essa conta. E para todas as outras classes também vai ser esse limite, tá bom? E o que acontece nesse limite? Semana passada, o fundo, o gasto e ganho, estava dobrado. Se você gastasse 1k, lá dentro marcava 2k. Haveria a possibilidade dessa semana ser igual. Se isso for igual, nós não precisamos gastar toda semana 500k de cash. A gente só precisa gastar 250k de cash. Isso é ótimo. Ótimo que a gente vai poder acumular várias recompensas no decorrer de algumas semanas, entendeu? E haveria essa dúvida. E essa dúvida foi sanada agora. Onde eu gastei 100k e está contando o consumo aqui de 200k. Agora eu só preciso gastar... Vamos lá, pensem comigo. Só mais 150k de cash. E aí eu vou poder pegar todas essas recompensas. Tá ok? Bom, feito isso, sabendo disso, vamos aqui no acumulo louco. Eu não preciso de espaço para isso. E vamos pegar as recompensas, tá? A gente tem direito aqui. 5 já foi. 10. 25. 50. E 100. Dessa forma, a gente fica aqui com um total de 193k de cash a mais. Além desses aqui que nós vamos precisar abrir. Feito isso, vamos aqui no gasto e ganho. Pegar aqui a primeira recompensa. Não precisa, eu preciso ter oito no inventário. Ei, maravilha. Eu não tenho nem o que jogar fora. Vou jogar isso aqui fora. Não dá para jogar fora. Vou jogar isso aqui fora. Foda-se. Isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso estar jogando fora. Isso aqui eu posso jogar fora? Posso. Pronto, agora eu tenho oito espaços. Ué, mas já tem oito espaço. Ah, não tem não. Eu queria aqui jogar. Deixa eu completar essa missão aqui e aí eu volto para pegar. Aí eu vou ter espaço para abrir e para colocar isso aí. Pronto. Deixa eu ver se é aqui que dá uma recompensa. Aqui dá outra coisa. Abrir loja. Aqui uma coisa que o pessoal pouco sabe. Você vai ter que voltar nesse NPC aqui. Completou 10 aqui. Tu vem aqui e compra o pergaminho do pet. Vai comer seu dinheiro todo, mas não tem problema não. Você vai poder voltar aqui. Depois você vai ter que voltar. Teria que voltar aqui para comprar esse item aqui. Já que não vai ser preciso. Já que você vai... Já vai ter comprado. Tá? Vamos botar aqui. Aqui. Pronto. Teleportador da clareira agora. Então, gente. E aí o projeto vai seguir de que forma? Eu vou estar melhorando o personagem de acordo com o que é necessário ou da forma mais útil para o personagem. E eu não vou estar fazendo que nem eu fiz nos outros. Entendeu? Vou falar... Hoje eu vou estar gravando isso e isso. Hoje vai ser rugido. Hoje vai ser isso. Não. Eu vou dividir em partes. Então, vai ser asa de cristal 2, traço, projeto sacerdote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Até a gente concluir e chegar no final. Tá bom? Ganhamos um negocinho desse aqui. Se ganhamos, ficamos felizes. Tá? Vamos lá agora. Provavelmente agora é aqui. Aqui pede para comprar o negócio. Que eu já comprei. E já parece como concluído que teria que voltar, viu? Pronto. Feito isso. Vamos jogar isso aqui fora. Não. Deixa eu entregar aquilo lá primeiro. Vamos jogar isso aqui fora. Agora a gente tem espaço para pegar um pouco da recompensa. Aqui. Pronto. Agora que já foi feito isso, deixa eu pegar aqui a recompensa. Vamos lá. Gasto e ganho. Ponto de 1. Não quero tanto ela. Porque ela dá esses trequinhos aqui. Isso aqui é muito útil para a gente. Entendeu? Pronto. Olha. Pronto. 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 Agora nós estamos felizes. Porque agora a gente pode começar a abrir alguns pacotes. Temos aqui até a página quase 5. E vamos abrir alguns pacotes aqui que nós temos direito. Caveira não adianta abrir agora. Pacote de 500 talvez. Deixa eu... Teria que ir lá no pico dos lentos. Mas deixa eu jogar isso aqui fora. Pronto. Aqui a gente fica com mais um pouco. Bom. Eu vou abrir aqui primeiro o centenário. Temos aqui. Não podemos usar. E não podemos usar. Que é nível 50. Porém temos o traje. Traje podemos usar. Então vamos usar o traje. Só com o traje a gente ficou. Blindão. Ok? Estão ficando bonitos. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Pacote da arma do centenário. Ó. Level 50. Hum. Isso aqui não. Pacote especial de protos. Vamos abrir logo. Olha. Ó. Podemos usar Pandora. O 7 ainda não. Só level 80. Montaria. Pegamos aqui a montaria melhorzinha. Vamos equipá-la. Isso. Deixa eu ver o que mais temos. Tem patch também? Não. Patch não tem não. Mas. Tem essa arma do protos aqui. Que vai virar lixo. Hum. E o restante a gente não pode usar. Mas. Só de. Só de ter isso aqui tudo. Já o suficiente. Já a gente já fica blindão. Pegamos 10k. E 120k de defesa. Tem noção disso? É muito absurdo. Cara. Fica muito forte. Hum. Feito isso. Deixa eu. Deixa eu puxar isso aqui. Deixa eu. Deixa eu vir aqui. Pegar mais um pouco de recompensa daqui. Pegar 3. 5. 10. Deixa eu abrir aqui. O nosso limite é aqui. 10. 20. 30. 50. 100. Hum. 200. Olha rapaz. 200. Deu para a gente pegar até 200. Estamos blindão. Pegamos os trequinhos aqui. Bom. Agora a gente já tem um. Algumas cossetas aqui. Temos que pegar também o nosso. Deixa eu ver aqui. Vamos vir aqui. Receba o pacote. Não. Precisa ter uma barra na montaria. Então peraí. Montaria. Isso aqui é de dias. A gente joga fora. Não recebi. Aqui não. Aqui. Bugou? Olha. Bugou. Que doideira. Ah não. Acho que não é isso não. É. Já sei o que é. Hora de mandar mensagem. Vou ter que abrir esse pacote aqui primeiro. Ah. Agora sim. Pede vários e vários e vários. Parar na web. Deixa eu ver o negócio aqui. Acho que por enquanto está legal. Tá ligado? Então a gente fecha aqui a primeira parte. Tá bom? Esqueço de se inscrever no canal. Esqueço de dar aquele like. Compartilhar na rede de sociais. Lembrando. Chegando a 600 inscritos. Tem sorteio de conta. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreva. E muito bem-vindo ao projeto Sacerdote. Valeu galerinha. Partiu. E muito bem-vindo ao projeto.